Oi pessoal, eu estou aqui com mais um vídeo de canal e hoje estou aqui na fuga do cabeção do Bruno, pessoal. Sim, o Bruno de encanto e não falamos do Bruno, não é mesmo? E pessoal, eu estou aqui no mapa e, gente, eu achei muito criativa essa ideia porque tinha um jogo no Roblox, ainda tem, na verdade, que é a fuga do cabeção. Então, a pessoa aqui criou uma fuga do cabeção do Bruno. Dá pra acreditar? E pessoal, eu estou aqui no lobby daí, então bora lá começar e ele é igual o outro jo... Ele é igual o Escape Felipe Red, eu acho que é esse o nome. E, gente, aqui é tipo um labirinto, ó, estou aqui na fase 1, então bora lá. Ué, não, não spawnou nenhum ainda? Pegando moedinha, não sei pra que que servem essas moedinhas. Apareceu, gente! Meu Deus, ele está atrás de mim! Corre! Eita, eita, eita! E aí, como esse Bruno é feio, hein? Pelo menos, se vocês não sabem que personagem que é esse, é o personagem de encanto, tá? Pera aí, eu já... Eu não peguei o checkpoint. Será que não está funcionando? Eita, eita! E agora, se eu morrer... Ai, não, ele já está focando em mim. Eita, ele atira laser? Credo. Por que não está dando certo? Vou dar reset. Ai, galera, eu peguei. Ah, agora que eu estou no nível... Meu Deus do céu. Tá, então bora lá por esse caminho, que eu acho que não tem nenhum por aqui. Ai, gente, o olho dele! Vocês viram? Ele está aqui! Eita! Vai, 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 vai. Ah, não, ele está focando só em mim agora. Ah, tem que seguir a setinha. Ai, que bom que o jogo está ajudando. Eita, mas e se eu parar aqui? Ai, a pessoinha morreu! Tadinha! Ih, gente, vocês já assistiram o Fulminha Encanto? Eu já assisti, eu amei. Ah! Ai, eu vou ter que dar a volta. Já assistiram o Fulminha Encanto, gente? Eu não assisti. Eu amei. Eu não quero dar spoiler pra ninguém, mas esse aqui é o Bruno. Não falamos do Bruno. É aqui o checkpoint? Ah, não, é pra cá. Nossa. Despaço. Ah, o nível 1. Entendi. Aqui é o nível 2. Nossa, eu pensei que cada checkpoint fosse um nível. Então bora lá, entra no nível 2. Nossa, pessoal, parece que eu fui teleportada, ó. Ah, olha só quantos níveis que tem. Tem 1, 2, 3. Nossa, 4, pulei o 3. 4, 5, 6, 6, 7, 8. Vai no 10. Ai, aqui vai passar pelo 4 de cada um, galera. Olha aí. Agora eu tô no 2. Que isso? É boss? Que isso? Boss Fight? Acho que é. Nossa, ele tá tirando laser de todo lado. Ah, não, é a gente que tá tirando laser. Ah, meu Deus. Morreu? O boss morreu. Bora lá passar, bora lá passar. Aê. Nossa, como tem moeda aqui. Vou pegar tudo. Não sei pra que serve, mas tudo bem. Esse aqui é o quarto da Isabela. Não, esse aqui não é o quarto da Isabela. Esse aqui é o quarto de quem? Ah, agora que a gente vai pro quarto da Isabela. Nossa, que quarto lindo, galera. É rosa. Peraí. No filme mostrou. Ai, gente, eu não quero dar spoiler, mas... No filme só mostra o quarto da Isabela, eu acho. E do Bruno, e do Bruno. Mas assim... Como é que tem um negócio pra no quarto da Dolores? E do Camilo? Ai, não entende, foi nada. Tudo bem, agora lá pro próximo nível. É, deixa eu ver em que quarto que estamos agora. Ó lá. Opa! Ai, que quarto escuro. Peraí, esse quarto aqui é de quem? Nível 4? Ué. Uau. Eu acho que ali é o Bruno. Ai, não pode falar do Bruno. Eu sou o Bruno verdadeiro. O quê? Gente, a cada nível que eu passo, esse jogo fica mais doido. Ai, Bruno. Eita, eu tô sendo empurrada. Tô me empurrando. Ai, ai. Eu ia super pulo. Ai, checkpoint. Ok, agora aqui. Aqui, aqui. Gente, não tô chegando, é nada. Mas tudo bem? Ai, checkpoint, ok. Tinha que pular nessa fase? Tô só correndo. Ai, ai, ai. Não, galera, morri. Quer dizer, caí. Peraí, agora eu tenho que ir pra onde? É o sobrinho do verdadeiro. Hã? É o quadro do Camilo? Eu não tô entendendo, não tô enxergando, é nada. Ok, ok. Ai, credo. Ai, tem uma pessoa aqui que se chama Bruno? Ai, gente, é tanta coisa pra olhar que eu nem tô olhando pro canto certo. Aqui, aqui, check... opa. Checkpoint. Bruno verdadeiro. O quê? Eu tenho que ir pra onde? É pra cá? Pra lá. Ai, nem eu sei. Mas eu vou pegar esse negócio aqui. Vou passando. Que isso? Isabela. Pessoal, eu acho que o Bruno verdadeiro foi embora. Que isso? Mirabel? Não tô nem conseguindo ver. Se esse é o fake Bruno ou onde tá o real, onde tá o verdadeiro. E quem tá tentando se passar pelo Bruno? Quem será, né, gente? Quem será? Só quem assiste o filme vai saber. Opa. Opa. Nossa, tem muito Bruno aqui, credo. Aqui. Aqui. Parabéns. Você salvou o quarto de Isabela. Agora complete... É? Agora a gente vai pro quarto de Dolores. Tudo bem? Tá muito doido esse jogo. E o vídeo também tá muito doido, pelo que eu tô vendo aqui. Mas, ok. Agora, estamos aqui no quarto de Dolores E pessoal, no filme eu não lembro De ter mostrado o quarto dela Eu acho que não Acho que só mostrou o de Isabela Do Bruno, né Mirabel Ah, é o quartinho, a creche que a Mirabel Fica Meu Deus, eu tô dando muito spoiler Eu tenho que parar de dar spoiler Peraí Ó Ah, se vocês não sabem A Dolores é a Que consegue escutar muito bem Tem uma ótima audição Então, esse quarto daqui dela é super revestido Pra ela não se incomodar tanto Como se eu sou das pessoas Com as sofocas Aqui, eu tenho que ir pra onde? Ah, é aqui? Ué Gente, eu tô seguindo a seta, não sei pra onde eu deveria ir Ai, eu morri Ok Ah, aqui tem a história, eu nem tô lendo a história Então foi a Peppa que colocou essas armadilhas Aqui pro Bruno Oi Não, foi a Peppa Não foi Isabela Ô Peppa Por que você fez isso, Peppa? Acho que ela fez isso pra ela não ficar com tanta raiva Assim Não descontrolar o clima todo Ok Mas a historinha aqui parece que tá legal Dolores Ué Eu não tô entendendo a nada Gente, a história tá muito doida Silvio já foi um pouquinho doida Imagina essa história Ui, ui, ui Epa, epa, epa O voo não trava a jogo Ai, não travou Ui, nossa, tem um Bruno aqui, credo Meu Deus do céu Que susto Aí, eu tenho outro Bruno Eu vou pra cá Ui Ai Gente, não morri Peraí, mas eu passei de nível Nossa, galera Bora aqui pro boss fight Eu tenho arma? Ué, por que que eu tô perdendo vida? Cadê esse? Ai, ele tá tirando laser Ah, mas não tem só um Ué Não tô entendendo A gente tem que matar os dois Ah Bora focar só em um, galerias Não, daí aqui embaixo tem como a pessoa pagar aqui Robux pra poder detonar o Bruno Tudo bom Que loucura, né Nossa, como é, tô rica, gente Eu tô com 224 de dinheiro Morreram Aí, pô, e bora Vai, a gente tem que ir pra cá Ok, bora correr antes que esse Bruno aqui volte Checkpoint Ah, não Mentira que tem mais um Não, a gente tem mais três, na verdade, né Esse aqui tá com menos vida? Ah, não É esse de cá, eu acho Então bora lá matar ele primeiro Ah, não Então é esse o Bruno Que a gente tem que matar Por que assim, pessoal A gente tem que matar aqui o Umbra E a gente conseguir passar pro próximo na fase, entendeu? Então A gente tem que adivinhar Ai Nossa, como tem Bruno Peraí, será que é Como é que eu sei se é essa aqui, Ana? Não Será que tem como bugar? Ai Ai, eu tô achando que que é esse Mas se não for Ei Vai É aquele lá Bora, galera Fugir Ai, fugir, fugir, fugir Nossa, já spawnou outro Credo Nível 7 Então bora lá Ok Estamos aqui no nível 7 E Que quarto é esse? Uau Eita Tá, bora lá, né? Não fale do Bruno Ué É, o Bruno entrou aqui, gente Credo Eu não tô demilhado Checkpoint Aê Agora a gente tem que vir pra cá Pra cá Peraí Ai, ai, ai Foi, 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 foi Vai, checkpoint Ponte Uou Uou Não pode pisar aqui Ah Isso aqui É Água Ai, meu Deus Um de cada vez Cuidado, galera Meu Deus Ai, minha Morreu Eu vou pegar as mondinhas Aqui Foi, 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 foi Agora vou pegar as mondinhas Aqui, né? E agora Pra onde que eu tenho que ir? Vai Ah, não Ah, peraí Mas eu cansei Vai Agora a gente tem que pular Opa Como tem gente Vai Oh Ai, foi, foi, foi Por aqui Aqui Eu buguei Ai, meu Deus Minha aqui vai me atrapalhar Vai me atrapalhar Ah, não Oh, galera Eu não gostei desse negócio aqui De jump E ainda é um labirinto De jump E agora Pra onde que eu vou? Eu acho que eu vou pra cá Não Ah, não Bruninha Tem que eu vou passar de nível? Não Tem que pagar Ai Ai, ai Ai, galera Eu consegui passar Não acredito Encontre o caminho correto Eu acho que eu vi a pincelinha Aqui passando azul É o azul Ok É o azul Mas tem que ficar aqui esperta Ah A pincelinha aqui é esperta Ok E agora Qual será que é o próximo caminho? Ativar aqui Ativar aqui O shift Ah Hello Ah E agora Então Foi aqui Azul Ai Então Foi aqui O azul Ai Agora É rosa Tá Mas e agora Agora aqui No amarelo Foi no amarelo Não acredito Agora Esse aqui E agora É esse aqui Galera Não acredito É esse aqui E checkpoint Ai 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 Não Peraí Bora ver aqui Bora Ah tá É esse de cá Gente Eu tô Agora a gente vai pro quarto de Dolores Peraí Dolores ou Dolores Juro que fosse Dolores Mas tudo bem Agora estamos aqui no nível 8 E vai até o nível 10 Olha Olha só Nossa Como tava travando O que que é isso? O bruxo tá Aqui Peraí Eu não tô entendendo Nada Então Gente Como tá bugada Essa fase Agora que Diminui meu gráfico Todinho Eu acho que mesmo assim Ele vai ficar bugado Nossa Pessoal Vocês vão precisar De alguns Speed Ah Coisa de speed Que a gente tem que pegar Mas Onde é que tem? Gente Eles podem atravessar a parede Credo Pessoal Esse vídeo aqui Foi muito doido Mas muito muito doido Eu vou deixar aqui Vou terminar o vídeo Nessa fase aqui Que ela tá impossível De passar Nossa Tá muito difícil Ai Eu morri Então Pessoal Deixa o seu like Niquiniquini Tchau Até o próximo vídeo